E aí, aliados do canal, tudo beleza, tudo tranquilo, tudo legal, aqui é o Toad com mais um vídeo aqui no canal E hoje vai ser, se pá, se pá, vai ser uma série nova aqui no canal, se pá, se vocês gostar Eu quero que você comente aí se você acha legal fazer uma série sobre esse jogo Que aí eu já vou dar uma introduzida no jogo, pra quem não conhece aqui nesse vídeo Esse jogo é o Civilization V Civilization V É um joguinho aí, genial aí, de civilização, você tem que levantar uma civilização lá, de quando ela era pequena, até a altura Eu vou deixar o link pra vocês baixarem o pirata na descrição, mas se vocês quiserem, vocês podem comprá-lo na Steam Tá barato, não é caro não, esse jogo é barato Só que, sei lá, não tem multiplayer, não tem original Brincadeira Mas é um joguinho que eu gosto de jogar, mas é muito difícil jogar É muito raro, então eu não comprei, eu pensei em comprar, mas não comprei Vamos pro jogo que é interessante, vai Vamos dar uma geral aqui no mapa Vamos lá Beleza Aqui é um jogo de turno, é um jogo de estratégia de turno As batalhas são de bonequinho, ó, você não tem batalha real igual ao Empire Total War, mas é um jogo com muito gerenciamento Eu vou apertar aqui, aqui ó, tá vendo? Apertando F9 a gente vê aqui as coisas do jogo O PIB, a manufatura, é um jogo, eu gosto de dizer que esse jogo, ele é mistura de um pouco de cada jogo que eu já joguei na minha vida De gerenciamento, ele é um pouco de Sin City, um pouco de Empire Total War, ele é um pouco de tudo aí Mas tem um gerenciamento muito amplo nesse jogo, é muito foda Recomendo vocês a jogarem É aquele jogo que você pega pra jogar o que? Uma hora da tarde e para meia noite, tá ligado? Você não vê o tempo passar mesmo, realmente, galera, você não vê Eu sou um cara que eu tô jogando bem menos jogos, em geral, bem menos tempo Só que, mano, quando eu começo a jogar esse jogo, é pra jogar a tarde inteira, tranquilo Você não vê as horas passarem, é um jogo muito foda É tipo o Eurotruck Vamos lá, vamos passar de turno aqui pra gente poder se movimentar aqui Então, galera, vamos lá, vamos passar de turno aí, que é o que interessa Aí, passou de turno Vamos lá, falando que eu preciso fundar uma cidade Deixa eu ver se eu lembro como desativar isso aqui Caramba, nível de assessores, desligar conselhos, beleza Vamos sair aqui, vamos pro jogo Então, o jogo é aquilo que eu falei, é um jogo de gerenciamento É um jogo de... você gerencia uma nação, vamos dizer Vamos deixar esses caras explorando Aqui, ó, tem as informações aqui Pular turno, que aí você não faz movimento nenhum Alerta, quando tem alguns guerreiros por perto Você deixa eles alerta pra, na hora da batalha, o chicote estralar pros malucos, hein, mano Então, ó lá, vamos deixar eles explorando Enquanto eu chego com os meus caras aqui, que eu vou construir a cidade aqui, hein Quando eu chegar ali, eu volto com o vídeo Aí, passou mais um turno De começo, você vai passar muito turno inútil, tá ligado? Porque os movimentos são muito lentos Então, pensa, você tá em 3.955 Antes de Cristo Isso é muito tempo atrás E o jogo não tem limite de tempo É... Desde que eu não joguei aqui, eu acho que o máximo que eu cheguei foi em 2013 E eu jogo em modo de maratona, que seria o modo mais lento de jogo Então, pensa, eu fiquei muito tempo jogando, foi muito genial E vamos passar de turno aí, até construir a cidade pra mostrar pra vocês aí Então, voltando aqui, meus caras, a gente vai se movimentar Pela posição aqui geográfica do mapa Parece que eu tô, acho que na... Na bordinha da África, será, meu? Tem um rio que passa aqui Será que eu tô... Ah, caramba, não dá pra saber direito Ainda Só vou começar a saber quando eu tiver barco Que aí eu faço o contorno do... Do continente que eu estou Mas, geralmente, eu sempre caio na América do Sul Ou na América do Norte, quando eu tô jogando aqui É a primeira vez que eu caí nesse continente aqui Que eu não sei onde é, cara Deve ser na Índia Eu acho que é na Índia, hein? Tá parecendo que é na Índia Vamos, vamos, vamos passar aqui de novo Mais um turno aí Como eu falei, esse começo de jogo Os turnos são passados inutilmente Vamos passar pra mais um turno aí Aí, galerinha, fundei a cidade E aí, quando você funda a cidade Que é Washington DC Ele te dá as opções de você escolher produção O jogo tá em português Pra quem tem problema com jogos em inglês Aí, é um jogo que tá em português Você constrói os monumentos e coisa e tal Cada coisa serve pra uma coisa Então eu não vou entrar a fundo aqui, não Hoje eu quero apenas mostrar o jogo pra vocês E ver se você se interessa e quer ir abaixar aí Aqui tem a árvore tecnológica Pode ver aqui Tem muita tecnologia a ser pesquisada Tem até a era futura Que seria a nanotecnologia E tecnologia futura Que seria Coisas fodelásticas, tá ligado? Física espacial Eu não sei Eu não cheguei a essas partes aqui Mas eu cheguei longe É um jogo longo É um jogo divertido Tipo Se você é um cara pacífico no jogo Você pode ser pacífico Se você quer ser um cara guerreiro Você pode ser tudo nesse jogo Você pode ser Ou fodelão Eu sou normalmente um cara pacífico no jogo Eu sou um cara que gosta de levar as coisas Na conversa Pra evitar a guerra Que eu acho guerra muito Gastação de dinheiro E é isso aí Eu gosto de começar aqui com Mineração Mineração, caralho Colaria Porque aí já libera mais coisas Já libera mais coisas São 34 turnos Você pode ver como O tempo nesse jogo Ele é muito Ele é muito longo mesmo Eu jogo em modo maratona sempre Que é um modo que os turnos Ficam Ficam maiores O tempo Com os anos Passa menor também Acho que Num tempo normal Passa 10 anos Em cada turno E esse aqui Eu acho que passa uns 2 anos Deixa eu ver Vamos passar aqui de tempo Acho que passa 5 anos No modo maratona Vamos ver Deixa eu ver Meus carinhas estão explorando aí Deixa eles explorar Vamos lá pro próximo Turno Aí eles exploraram Mais uma parte aqui do jogo Tem uma cidade aqui Quebec Que são as cidades de estado Que são as cidades que você pode Ser amigo delas Dominar elas Aí É um negócio Isso não são nações São só cidades de estado Vamos supor Você criou uma cidade ali Só que essa cidade não teve força Vamos supor Pra evoluir pra uma nação É Entre aspas aí Só pra dar uma explicação bacana Sobre isso Eu acho que já tá bom Já dá pra introduzir um tutorial aqui Um gameplay Um tutorial Eu não sei se serviria Fazer um tutorial Desse jogo Mas Quero aí Que deixe os comentários Pra gente Pra gente não Pra mim saber Pra eu saber Se vale a pena Fazer esses vídeos Desse jogo aqui Se não valer A gente já corta Nesse aqui mesmo Ou dá enrolada E lança Um vídeo por mês Sobre esse jogo E é isso aí Os vídeos vão ficar mais frequentes A partir de agora Eu quero que vocês me ajudem E pode me façam perguntas Nos comentários Que suas perguntas Vão aparecer nos vídeos Que eu fizer Relacionado a sua pergunta Então Pode fazer perguntas Nos comentários Que Você aparecerá nos vídeos Beleza? Aqui é o Toite E Fui Amém 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 Amém